A primeira estrela meu, o mundo é um rei, vermelho e bravo, sim, Senhor, o povo meu Ainda resta a unga, vem salvar, eu vou descendo a avenida Tô se ver como me perdoar, eu não me mortalizei, não estou estranhando o povo meu Ainda resta a unga, vem salvar, eu vou descendo a avenida Duas as coisas a se lembrar, a paixade é o tal, é mais que essa não me Eu vou me dar dor, eu vou me dar dor, eu vou me dar dor Amor, vem meu carnaval, sou referência combatendo um professor É amanecada o meu que morreu, eu vou me dar dor E para a morte uma saudade, não me lembra dos nossos olhos Arraixa aí Sei que a minha história faz valer A existência Sessenta anos Eu vou te encerrar O perigo de um dia de amante de medo Simônica, viola e devoção Liberadores no meu coração Você não sabe quem eu sou Você não é que eu vou cantar Eu vou marcar a alegria Que te cansa a alegria Eu vou me ver com a paixão Seu indivíduo amor Você não sabe quem eu sou Mas eu vou me ver com a paixão Só uma alegria Que te cansa a alegria Eu vou me ver com a paixão Seu indivíduo amor Eu vou me ver com a paixão Que te am 내려 Eu vou me ver com a paixão E eu vou me ver com a paixão E eu vou me ver com a paixão Música